esses 15 minutos aí são eternos eternos eu preciso gravar parou a gravação tudo parado pra casa é desconto, é prejuízo pum, entrou no ar já nesse clima ele já tava nervoso já, já tá vazio aí entra, ela fala com ele não fala nem comigo, na hora que ela fala com ele o caso Alberto já tipo duas aí já descompensou tudo aí descompensou, quando ela vira pra mim quando ela vira pra mim, eu falei não, realmente, o Fofocalizando é um programa bom, vocês não tem que assistir o Danilo Gentili o De Noite, é ruim eu continuei a piada que era do show eu voltei lá do show eu falei, não, realmente, o Fofocalizando é bom vocês não tem que assistir o De Noite, é ruim o Danilo Gentili é péssimo, tem que assistir assiste o Fofocalizando aí cara, quando volta desse ao vivo pro estúdio, os caras revoltados era a minha fotinha de um lado e os caras do outro mas eu entendo, cara na verdade, isso aí, cara, não me chateou, velho é que chateou mas também você leva de boa, né sabe o que que acontece? vocês me conhecem faz tempo já faz tempo, faz tempo eu não me levo a sério, velho eu não me levo a sério tipo assim um cara fazendo, falando de mim lá que nem eles tão falando pô, ainda eu falei depois e cara, a gente tava falando do SBT que queira ou não queira praja de alimentação, todo mundo se encontra acabou o programa, acabou a praça eu fui tomar um café, eu encontrei o diretor do Fofocalizando eu falei, porra, bicho, você foi juvenil, hein, velho você podia ter me chamado lá colocado num canto com a orelha de burro em cima do milho e falou assim, você falou mal do Fofocalizando? agora vai ficar o programa inteiro de castigo vai pagar puta piada com uma fita na boca um negócio, sabe? põe o Matheus Sará de Caxi colegas de trabalho tô aqui do lado, ao vivo chama, faz, entendeu? rende o bloco rende o bloco vamos render o bloco vamos render o bloco não, vamos lá falar vamos falar mal beleza fala se vocês acham que assim vai render o bloco fala então, você parte pelo caminho da piada eles partem pela polêmica sim né, tá entendendo? eles tão fazendo o trabalho deles você contou a pintão ele tava suando, tava brincando é, e eles tem que falar sério falar porra polêmica, né? aí foram, eles tinham falado de mim quando eu tinha cancelado os shows não, porque a gente falou dele aqui que ele ficou mal, não sei o que e aí ele fala mal do Fofocalizando, não sei o que aí o público assiste aquilo e fala caralho o próprio cara da casa mas pra mim também até hoje olha só o que que virou olha o Carioca lembrou isso de eu lembrei dois anos atrás olha só, entendeu? tipo assim ficou pra sempre o cara que dentro da casa fez piada falando mal do programa e não era do programa se pega o trecho inteiro então eu ia estar até hoje nos programas do SBT ia ter que ir em todos é, pra falar do porquê que eu fiz piada entendeu? então, tipo assim não e o engraçado é que você tava com o Carlos Alberto pois é e cara você não tava sozinho e o Carlos Alberto é o maior roteirista do Brasil de humor você acha que eu iria fazer um show com o Carlos Alberto com ele do lado sem ele saber o que eu tava falando regaçando lógico né e você acha que tipo assim se ele for ô Matheus não fala isso aqui que isso aqui vai pegar mal um pouco você não ia falar óbvio a gente é piada né vamos combinar né por que fazer a piadinha porra é isso que eu tô falando por que que esse puta desse terremoto é por causa do corte parece que ele falou só mal do programa entendeu? ficou o corte cortaram só aquilo então aí entendeu parece que é pessoal entendeu? mas porra mas cara vê o negócio inteiro velho não mas ninguém vê é que nem por exemplo se eu for eu fiz aqui hoje quantas vezes eu já vim aqui? várias vezes toda vez que chama eu venho na boa não sei o que tal beleza tamo aqui você é parceiro mesmo certo? beleza você é sócio como diria Faustão aí eu vou hoje sei lá terça-feira eu vou fazer o pânico ao vivo tá certo? aí alguém fala lá porra você foi de novo ah cara não aguento mais naquela bosta os caras é foda me chamam eu tenho que ir aí pega só Matheus Ceará não aguenta mais naquela bosta fala mal do Tica então isso é o que você fez com um presuntinho a mesma coisa não é uma piada bosta não o que? do filme é sério isso aí é sério agora eu já não tô levando você mais a sério isso aí foi sério pode pode então tá o presunto vai me ligar pode ligar ele vai me ligar vou falar pra ele porra dá um coto pro cara pede pra ele te ler então faz o melhor procura no wikipedia partiu américa roteiro vê se meu nome tá lá mais fácil é isso aí é domínio público é fica na capica fica pode procurar no wikipedia no wikipedia não procura aí roteiro do partiu américa põe o site do goodingley site do goodingley que isso cara puta merda tá louco cara põe o que aqui põe no google aí é o papai deu risada quem deu risada cadu cadu é sério cadastro tá peidado põe o que aqui o que que eu escrevi roteiro roteiro do partiu américa como é que eu já achei pô mas você fez o roteiro mesmo ou você tá de mentirinha você tá de caô cadu bereiva é é o cadu é então que ele escreveu o roteiro tudo bem ele fez o roteiro mas eu não ligo dele ter feito o roteiro nem a pau foda-se ele é um ótimo roteirista inclusive só ligo que ele não me colocou como co-roteirista não sei nem como co-autor eu perdi meus personagens eu não posso fazer mais nada em outro lugar é isso que é foda né porra por que que eu trouxe esse assunto de volta é porque é gente conversar é porque eu fui fazer a piada de callback você falou que o que que você fez que o presuntinho era caô você tava me inventando é ele achou que eu tava que era uma piadinha mas assim cara não estou falando mal é que assim eu comento as coisas eu comento as coisas mas é o que você falou vivendo e aprendendo estou comentando as coisas falando das coisas falando sobre as coisas que acontecem que todo mundo vê só o sucesso né sim todo mundo vê só o sucesso e o fracasso a gente esconde é então tipo assim eu não escondo não o fracasso a gente esconde eu não escondo muito não você fala assim ai como é que foi ai os shows como é que tá cara tá difícil não tá lotando todos tá mais devagar tô fazendo os teatros menores pra poder fazer mais sessões não tô arriscando pegar teatro mais de 600 lugares tô fazendo uma tua agendinha tá brava hein tá trabalho pra caramba entendeu eu te ouvi esses dias eu falei caraca meu trabalho pra caramba graças a Deus que bom pô as pessoas gostam de assistir o show tamo rodando tamo viajando você tá naquela pegada que você tinha de gravar cara esse cara tinha uma pegada de show é que a minha pegada era assim ó eu saia eu gravava de terça-feira não era casado tinha filho não tinha nada gravava a praça de terça ai tanto que eu fazia de terça-feira eu saia ficava em cartaz em São Paulo no Comedians quarta-feira acordava de manhã quando eu fazia entrevista alguma coisa era sempre aqui ai quarta-noite já saia viajar voltava na segunda pra gente fazer o show de improviso que era eu o Carlinhos o Edu o que a gente fazia lá no Honda Rock não no Honda Rock é o circo e depois virou picadilho 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 era picadilho e depois virou o Honda Rock a gente fazia de segunda-feira o Diego Becker ai tinha o Paté tinha uma galera que ia lá fazer de segunda-feira e eram umas coisas de improviso a gente ficava fazendo uns negócios é isso mesmo isso e ai terça-feira gravava e tal e eu ficava a semana toda fora pouco voltava pra casa pô, paoleira irmão era paoleira paoleira mas essa cara sinceramente nunca mais eu lembro que você fazia Rondônia fazia cinco cidades eu sempre tive o Zé Américo que fala Matheus, será onde ninguém vai é mesmo que eu fazia um show na casa do caralho não sei aonde que ninguém queria fazer mas eu já tive no começo eu tive uma pegada meio assim numa época ficou com esse ímpeto o Banho de Companhias eu lembro de ter feito cidades assim aproveitava a cidade grande e fazia dois do lado assim peguei a sexta e sábado e domingo fazia tipo caralho chegava no teatro porra quase que era nos pedaços caralho já aconteceu vou te contar uma história tua eu acho que tu não sabe ai mas é duro é paoleira eu acho que tu não sabe que tu fez isso ou se tu fez não sei se foi eu vou te contar essa história porque eu não sei se tu sabe que tu fez isso o que que eu fiz você foi fazer um show em Campinas uma vez e o Luiz Paixão foi abrir seu show que eu taquei uma você tá com uma esfirra nas costas eu taquei é verdade eu lembro por que carioca que você fez isso eu taquei uma esfirra no cara mas a toa não o cara tava fazendo um show abertura de show o carioca abriu a cortina e lançou a esfirra mas a toa não fazia parte eu tô pegando o porquê agora fazia parte ele também não sabe ele sabe eu não sei eu te explico então explica o cara chegou pra mim de última hora falou carioca posso abrir seu show cara eu não tenho costume porque eu não sou dessa da turma não eu não eu não tenho essa como é que eu posso dizer essa verve não eu não tenho essa coisa de stand up eu não sei nem como é que funciona e o cara me insistiu pra caralho falou assim carioca cinco minutinhos aí eu deu oito comeu a empada não vinte ele não saiu mentira vinte é no vinte eu peguei e mandei uma esfirra meu irmão sai daí caralho abriu a cortina e mandei uma esfirrada no cara foi meu irmão porra caralho e a esfirra comeu nas cordas o cara pediu cinco minutos vinte o cara não sai do palco sabe assim porra caralho já pronto ó de jogo a roupa quente pra caralho esperando lá cinco minutos vinte porra e esse maluco ninguém tira o cara eu falei então só um minutinho abri e mandei a esfirra no cara é porra vinte minutos o cara no palco caralho entendeu mas tretou depois ou não não eu só mandei uma esfirra e falei porra caralho não ele tava começando também ele ficou mal pra caramba é mesmo eu não sei o que aconteceu não sabe o que aconteceu às vezes o cara não sabe ele não sabe pediu cinco minutos o cara tá vinte mas às vezes o cara não sabe que é isso entendeu agora ele ficou sabendo entendeu às vezes o cara não sabe que é isso ele vai pensar na cabeça do cara e ele rogou e ele rogou uma praga o tempo é diferente e ele rogou uma praga porque esse show eu torci meu tornozelo caralho e fui sair direto do palco do palco pro hospital esse show aí rogou uma praga bem feita que foi numa casa de show não foi 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 lá em Sousas é uma casa de show que tinha 300 você foi dar uma esfirrada lembra que o cara caiu no meu tornozelo aquele que eu peso lembro lembro eu fui o número final era Dilma tentando pegar alguém e tinha um fortão pra dançar no final o cara caiu não o cara caiu ele me puxou só que meu tornozelo foi pra dentro ficou preso embaixo o Titela tá perguntando se a gente lembra do que que era a esfirra ah se era de carne ou de queijo o Titela é maravilhoso era a esfirra fechada a titela a cabeça do cara lá do outro lado porra e do que que era a esfirra mas é uma excelente pergunta porra de queijo de carne não mas eu assim eu fiquei puto porque cara eu peguei o menino e falei tudo bem ó cinco minutos é que os cara não conhece o carioca né bola não os cara não conhece os cara ainda quer teimar quer ah não o cara é do pânico é legal não é assim não é como não é legal não você é legal mas você é metódico não é metódico é lógico que é eu sou metódico eu jamais se você estiver numa cidade eu te conhecendo hoje do jeito que eu te conheço chegaria hoje num show que você tivesse numa cidade e eu fosse fazer show lá mês que vem ô carioca eu posso abrir teu show só pra divulgar eu sendo o Matheus Será eu não iria pedir pra abrir teu show mas as pessoas pedem pra abrir teu show pedem e você deixa alguns alguns eu deixo abrir primeiro eu não conhecia o garoto eu não conhecia o garoto mas na maioria das vezes você não conhece você conhece o cara o cara pede e aí o cara tá lá pra te ver aí o cara faz um negócio horroroso como é que fica é então você tá entendendo é difícil eu não conheço porque geralmente quando os caras fazem isso eles mesmo já aí alguém falou assim deixa que o moleque é legal ele aqui na área tá começando eu falei ó aí ele carioca por favor cinco minutos aí eu beleza cinco minutos hein velho ó se ele falar esquenta lá o carioca fala beleza dez dez é ele falou cinco foda foi ele falar cinco e o carioca ficou assim ó não eu falei porra já tá dez minutos eu falei o cara não era cinco aí o cara o cara continuando quinze porra odinho caralho e aí carioca ele não sai então agora ele vai sair vinte minutos peguei as firra e mandei lá no lavo aí ele olhou pra trás eu porra caralho não era cinco porra tijô né puto é porra caralho desculpa porra uma puta fantasia folgado desculpa não é folgado é que o Marcos ele se empolgou ele se perde as pessoas perdem a noção mas é bom saber essa história agora tá vendo aí paixão consegui saber a história que tava acontecendo me apresenta ele porque eu nem lembro você tem que trazer eles aqui eles tem uma dupla lá em Campinas legal vamos trazer o Zé Neves eles fazem vários shows são bons os Zé Neves você assina embaixo assino pode trazer então pode trazer aí aí a gente já cavei um ticaracatica pra vocês e aí a gente não e aí a gente se acerta e a gente serve uma esfirra pra ele duvido você duvida? porra não é bola vamos marcar papai não você viu uma esfirrinha isso não mas você sabe o que acontece o show já tava atrasado em meia hora entendeu eu sei porra é foda o cara tá puto liga pra ele vê que sabor de esfirra ele gosta mas sabe porra a galera já era 10 horas da noite não começava lógico e o cara não saia cara pô vai tomar no cu desculpa depois fala não eu não sou metódico ele tá repetindo tá dando raiva nele agora naquele dia não é metódico ele quer tacar o negócio agora não é metódico é respeito pelo público cara tá原 ti smart too agora não é metódico